Quem deixou me agradecer Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar Não pude evitar, tirou o meu ar e quer se enchar